Olá, meu amigo e minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. O INSS tem um prazo limite de 45 dias para analisar o requerimento. O segurado deve considerar esse trajeto antes mesmo de tentar o caminho judicial. Está dizendo aqui que você deve, por exemplo, tentar os recursos que você tem dentro do INSS antes de tentar as vias judiciais. Mas a partir do primeiro indeferimento que você tem dentro do INSS, você já pode entrar na justiça. Você não é obrigado a utilizar esses recursos. Tendo em vista que a possibilidade de receber o benefício pelo próprio órgão por meio de uma carta de concessão. Caso você consiga reverter, por exemplo, o indeferimento através de algum recurso. Após ter o benefício concedido, o primeiro pagamento do benefício será realizado em um período de 30 a 90 dias. E no primeiro pagamento, o segurado deverá comparecer à agência bancária que está determinada na carta de concessão. Onde vai estar escrito o valor, a data que vai estar liberado o dinheiro, a conta, a agência bancária, e você deve comparecer com o documento oficial com foto. Ações judiciais para o INSS acontecem quando o juiz manda implantar o benefício. Ele dá o prazo. Caso isso não aconteça, nós vamos falar aqui no decorrer do vídeo o que você deve fazer. O segurado que se sentir lesado pela demora, no caso do INSS, por exemplo, em uma análise ou, por exemplo, de um prazo determinado, pode fazer uma reclamação na ouvidoria dentro do próprio INSS ou mesmo pelo telefone 135. O INSS não pode suspender benefícios concedidos judicialmente apenas com base em resultado administrativo. Devido à suspensão por parte do INSS, o auxílio-doença assegurada foi cessado esse benefício. Ela solicitou o restabelecimento dentro da justiça e ela conseguiu reverter a situação. Por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo porque nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Quem entra com uma ação contra o INSS pode mudar uma decisão que ocorreu por parte administrativa do Instituto. Ou seja, o segurado lesado pode ter uma decisão favorável desde que comprove com elementos. Então, preste muita atenção no vídeo. Quanto tempo demora para receber, né? Depois que sai a sentença, né? É uma dúvida muito grande. Por quê? Porque tem muitos segurados que foram obrigados, né? Por não ter os seus direitos respeitados, abriram uma ação judicial, impetraram uma ação e estão na justiça. E tem muitas dúvidas. Nós vamos esclarecer essas dúvidas aqui. Agora, com relação a atrasados, é uma das dúvidas principais. Porque quem não quer receber dinheiro, né? Ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje, com as dificuldades que nós estamos atravessando, todo mundo está aí precisando, né? Está com a corda no pescoço para falar o ditado popular e uma ajuda aí recebendo um atrasado do INSS, geralmente é um bom montante. Então, nós vamos detalhar aqui para você tudo com relação a esse assunto. Então, preste bastante atenção, tá? A via judicial, ela é utilizada quando há uma negativa no INSS, né? Ou seja, quando o INSS entende que você não tem direito a um benefício, aquele que você solicitou. Seja essa negativa no primeiro pedido ou então depois de algum recurso. Essa negativa, quando você, por exemplo, que pagou sempre, né? Contribuiu com o INSS e nunca precisou. De repente, aconteceu um acidente, aconteceu uma doença, surgiu, né? E você precisou aí pela primeira vez fazer um pedido no INSS, mas você sempre foi um contribuinte assíduo. Desde que você começou a trabalhar no seu primeiro registro em carteira, ninguém perguntou para você se você queria ou não se afiliar ao regime de previdência social. Você já tem o descontado lá do seu salário. Bom, serve como um seguro. Num caso de você precisar, por exemplo, por uma incapacidade, por algum motivo que você não possa estar trabalhando, você está pagando esse seguro. Tudo bem, até aí funciona. O que deixa o segurado geralmente revoltado e transtornado é que depois de anos pagando sem utilizar, ele procura a previdência social e o que ele encontra? Ele encontra a porta fechada, porque ele faz um pedido de benefício, ele nunca precisou, né? Ou então foi muito poucas vezes com relação ao que ele já contribuiu e ele bate lá na porta do INSS para exigir um direito que é dele, que ele pagou para ter, e essa porta é fechada. Então, o que faz esse segurado? Ele tenta recorrer dentro do INSS. Pelas vias dentro do INSS, muitas vezes, encontra-se dificuldades ou então você consegue, até por um período, restabelecer a condição de recebimento do benefício. Mas, quando você precisar, por exemplo, prorrogar o benefício, vai encontrar problema. Quando você preencher um requerimento para ser feita uma análise da sua situação e você voltar a receber, também tem problemas. E a via, né, que é a junta administrativa, que é o último recurso dentro do INSS, o INSS nem se fala, né? Mais de 90, 95% dos segurados que ingressam pedindo para restabelecimento do benefício porque foi cessado pelo perito, eles não têm um resultado aí positivo dentro da junta de recursos. Então, o único jeito é recorrer à justiça. Quando se trata de INSS, o segurado tem a possibilidade de ter seu benefício concedido no INSS ou na justiça, tá? A via administrativa, como nós acabamos de falar, não é necessário que você entre, tá, com os recursos, com esses dispositivos dentro do INSS para você poder impetrar uma ação na justiça, tá? Você, desde o primeiro pedido que foi recusado, você já pode entrar com uma ação contra o INSS. O que não pode é você, por exemplo, contrair uma incapacidade por uma doença ou uma lesão e direto à justiça federal sem passar pelo INSS. Isso não pode ser feito, tá? Por muito tempo, né, todo mundo pensava que era indispensável você utilizar primeiro esses dispositivos dentro do INSS. Por exemplo, como o requerimento, né, que era uma etapa que deveria ser cumprida para você poder ter condições de entrar com uma ação contra o INSS. E nós acabamos de falar que não, tá? Segundo a Lei de Processos Administrativos, número 9.784, de 1999, quando você está com processos dentro do INSS com esses dispositivos de análise, o INSS tem 30 dias para fazer a análise. Agora, o tempo para o INSS cumprir uma sentença judicial, né, que o juiz deu a sentença, também é 30, 45 dias, tá? Se o INSS não cumprir, por exemplo, a ordem judicial, ele terá que pagar multa diária que pode chegar aí até 10 mil reais, tá? Pelo não cumprimento ou atraso de uma decisão judicial. De acordo com o artigo 436 do Código Civil, né, de processo civil, o juiz não fica vinculado, por exemplo, agora entrando no mérito do processo, tá? O juiz não fica vinculado para conceder ou não o benefício ao laudo pericial, tá? Ele pode formalizar a própria convicção a partir de outros elementos e fatos provados no processo. O perito, ele entrega o laudo, tá? O prazo mais ou menos de uns 15 dias úteis. após essa entrega, se você tem um advogado, esse advogado, ele deve comunicar para você, tá? Você, para passar na perícia judicial, você sabe que você precisa de toda a documentação atualizada, comprovando a sua incapacidade. É a mesma coisa que é no INSS, tá, pessoal? Todas as exigências aí, por exemplo, um laudo com o seu nome, nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, a data tem que ser aproximada, né, quanto mais próxima da perícia, melhor. Por exemplo, você fez cirurgia um histórico cirúrgico, um laudo de algum tratamento, receituários, né, que você recebeu para remédios, tudo isso é muito importante. Por isso que não fica vinculado a decisão do juiz ao laudo pericial do perito. Por quê? Porque ele pode se utilizar e ter a convicção do que diz a lei por essa documentação que você também enviou. Nesses casos, se o laudo for desfavorável a você, você tem a oportunidade do próprio juiz descartar o laudo e dar a decisão em cima de toda a documentação dos elementos que você apresentou. Então, pode ser bom por um lado, tá? Os atrasados, eles são valores devidos às pessoas que tinham direito a receber um montante, né, numa determinada época quando estavam solicitando um benefício dentro do INSS e por algum motivo, né, que seria a negativa, deixaram de receber e o INSS não efetuou esses pagamentos, tá? O segurado, ele pode demorar aí depois da sentença, nós falamos de 30 a 45 dias para o INSS implantar o benefício. Agora, com relação a atrasados é diferente, tá? Existem duas maneiras de ser pagos esses atrasados. Ou por requisição de pequenos valores, conhecida como RPV, que é até o máximo teto de 60 salários mínimos, acima de 60 salários mínimos e através de precatórios. A diferença é que as RPVs, elas saem muito mais rápido, tá? Quando o juiz dá a sentença, manda o processo para cálculo, você vai receber uma carta na sua casa dizendo a conta que está depositada, o valor que foi calculado, a agência, né, o banco, o endereço, geralmente é Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal e a partir de que data você pode retirar. Essas requisições de pequenos valores, elas são pagas aí no prazo até de 60 dias. Precatórios demoram um pouquinho mais, são títulos do governo e o governo faz a liberação aí uma vez por ano. Se caso sua sentença saia depois que o governo já liberou, só será no próximo ano. Mas quando você receber, você vai receber tudo corrigido, tá? Tudo monetariamente corrigido. Fica muito claro também que existe possibilidade do INSS entrar com recursos com relação ao atrasado. E o INSS entra, tá? Aqui no canal eu cansei já de receber comentários de pessoas que ganharam seu benefício na justiça e falam, né, que não receberam um centavo de atrasado. Exatamente por isso. Se o INSS recorrer, vai pra uma primeira instância recursal e pode demorar até três anos pra você conseguir receber esse montante. Um processo judicial já demora de 18 a 24 meses em média. Você ganha o processo, tem direito ao atrasado, o INSS recorre, você tem que aguardar mais três anos pra receber, né? Nesse caso, infelizmente, funciona assim. Agora, você sabia que você pode acompanhar a situação do seu processo, o andamento, tudo que está acontecendo pelo seu CPF? Exatamente. Basta você entrar no site do TRF que está tramitando o seu processo e você consegue, ali, através do CPF, acompanhar todo o andamento do seu processo. É claro que se você tem um advogado constituído, esse advogado, ele deve informar cada passo e tudo que está acontecendo dentro do processo. Nós estamos aguardando, né, a decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação a benefícios concedidos judicialmente. Existe uma ação já desde 2022 que está tramitando, já teve votos favoráveis para os segurados de ministros do STJ, que benefícios concedidos judicialmente para o INSS cessar o benefício e o pagamento também teria que ser por vias judiciais. Nada mais justo, né? Você tem uma decisão judicial, você passou por um perito judicial, você tem dois anos aí aguardando quando você consegue receber, ganhar o processo, receber o seu pagamento devido mensalmente, o INSS ele convoca para um pente fino e o perito, numa canetada, ele desfaz todo o trabalho que foi feito dentro da Justiça, passa por cima aí da sentença do magistrado e cessa o seu benefício. Quer dizer, tem alguma coisa de errado, né? O que tem mais poder aí? A caneta do juiz ou a caneta do perito do INSS? Então é isso que está se discutindo lá no STJ, provavelmente, nós estamos torcendo para que tenhamos uma sentença aí favorável para todos os segurados, né? Se isso acontecer para o INSS cessar benefícios nessas convocações de pente fino, vai ficar bem mais difícil porque ele vai ter que conseguir isso judicialmente e na Justiça ele vai ter que comprovar que esse segurado não precisa mais do benefício, quer dizer, vai dar um pouquinho de trabalho para o INSS também, tá? Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aproveite todos os vídeos já postados, colocamos vídeos aqui diariamente, então é muito importante que você que está passando por algum problema, procure, faça uma pesquisa aqui no canal, assista todos os vídeos, é um material muito bom, atualizado, com informações importantíssimas. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre notificado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado pelo incentivo, pela ajuda, pelo compartilhamento, pela interação com o canal, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, com paz, com prosperidade, harmonia, saúde, todos nós estamos precisando, né, de muito amor também, o mundo está caminhando aí para uma situação um pouco difícil, mas com muita fé em Deus, nós vamos conseguir aí superar tudo isso e o bem sempre vence. Tudo que eu desejo de bom para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu agradeço, deixem um forte abraço e até os próximos vídeos.